Quando for ver alguém, peça esse beijo em mim Antes de amar, meu bem, peça esse amor em mim Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa aqui, eu tô até perto de você Posso fazer, afundar o cabelo E já o seu sonho sem nada pra perder Pra ver se a barra vai arranhar Eu posso ter o escaldo se cuidar Nem preciso apagar Fecha sua toalha, pra quando você sair do banho Você faz roupa alha, pra quando você fizer seus planos E quando for pegar alguém, peça esse beijo em mim Antes de amar, meu bem, peça esse amor em mim E quando for pegar alguém, peça esse beijo em mim Antes de amar, meu bem, peça esse amor em mim Me prenda a minha luz e não saia Acerta esse beijo em mim Me prenda a minha luz e não saia Acerta esse beijo em mim Me prenda a minha luz e não saia Boa, meu bem, peça esse beijo em mim Até o próximo tenho